Música Muito bem, o Fala Defensor de hoje vai falar sobre um assunto muito importante e às vezes chato pra caramba em alguns momentos. É o serviço de telemarketing que pode ser muito útil para facilitar a vida do consumidor, mas também pode dar muita dor de cabeça com o excesso de ligações e ofertas insistentes e não solicitadas. Além também de cobranças indevidas e o pior, naqueles horários mais terríveis, né? Pra discutir sobre essa situação, esses serviços e essas ações todas, vamos conhecer agora os direitos também do consumidor na área do telemarketing. E pra isso, está aqui comigo em nossos estúdios, tá? A defensora pública, a doutora Norma Sueli Negrão, ela é defensora pública do estado de Alagoas e vai falar com a gente aqui sobre alguma legislação, é isso que eu quero perguntar pra ela aqui, se existe alguma legislação que regule a atuação do telemarketing no Brasil e que acabe se estendendo aqui pra gente em Alagoas. Doutora Norma, mais uma vez, boa tarde, que bom tê-la aqui em nossos estúdios novamente. Seja bem-vinda, boa tarde. Eu que agradeço e o prazer sempre é nosso. Muito obrigado. Sempre é nosso de estar aqui, ocupando esse espaço de educação em relação ao consumo. Isso é muito importante. A prestação de serviço que é maravilhoso, que vocês fazem com muita competência. Doutora Norma, então, existe uma legislação, inclusive, brasileira, federal, digamos assim, uma lei federal que vem regendo de cima pra baixo, é isso mesmo? Eu queria que a gente explicasse um pouquinho como é que funciona isso, pra que a gente possa até dizer assim, poxa vida, a gente pega um número, aí a gente vai e bloqueia esse número. Ele liga de outro número e a gente fica nessa loucura toda. Existe algo que possa me proteger de receber essas ligações indevidas? Vamos esclarecer primeiro o que é telemarketing, né? Porque às vezes o telespectador pode não conhecer o que é isso. Telemarketing é uma oferta, né? É a oferta que o fornecedor faz através de ligações telefônicas ou mensagens de produto ou serviço. Essa oferta, essa conduta de ofertar, ela não é vedada pela legislação. O que nós temos, né? É um grande desafio aí de tentar proteger, porque a gente tem visto o excesso. Entendi. Como você muito bem falou, é o excesso nessa prática. Então, a gente tá vendo uma prática abusiva, uma prática constrangedora, horários inconvenientes, ou seja, uma situação que coloca o consumidor. Muitas vezes ele tá ali atrasado, ele tá numa situação... Às vezes ele tá esperando um telefonema e vem a tal da oferta, né? Do marketing e, enfim, é extremamente abusiva. O que nós temos, Wilson, hoje, a prática, ela não é vedada, mas nós temos hoje mecanismos para nos proteger. Então, a gente... Eu vou citar dois para que a gente possa tentar proteger desse excesso. O primeiro, como você já citou aí, é a plataforma do Não Me Perturbe. Então, esse Não Me Perturbe, a gente... Cada consumidor, ele vai lá, se cadastra, cadastra o seu telefone e aí ele está emitindo uma comunicação para as próprias empresas de telefone. Ele diz, olha, eu não quero receber telemarketing... Não oferta nada. Nada. Eu não quero receber oferta de produto, de serviço nos meus contatos, no meu telefone. Isso vale para as grandes empresas, vale para banco, oferta de empréstimo, seja lá o que for. Então, a primeira coisa é você cadastrar ali. Então, a partir dali do seu cadastro, com 30 dias, você já está. Esse serviço tem que funcionar para você. Entendi. Ótimo. E o segundo mecanismo, porque, assim, avança a tecnologia e é um grande desafio, né? Porque os riscos, as abusividades, elas vão também aumentando. Já está em vigor, desde março, isso é um regulamento da própria agência reguladora, que ela criou um prefixo para as empresas que, legalmente, e aí a gente está falando do setor legal, estão fazendo telemarketing. Entendi. Então, a partir de março, as empresas que estão fazendo telemarketing pelo celular e, a partir de junho, para telefone fixo, elas têm que fazer o telemarketing com o prefixo 0303. Então, a gente já vai identificar. Quando for 0303, já sei que alguém oferecendo... Você tem a opção de receber ou não, você pode aceitar a ligação ou não, ou você também pode ter a opção de, na sua loja de aplicativos do seu celular, baixar um aplicativo, já impedindo que as ligações com o prefixo 0303 cheguem ao seu celular. Então, você tem essas duas opções. Então, a partir de agora, já está valendo desde março. Os telemarketing vindo, provenientes de telefone celular, elas têm que estar com 0303 e, a partir de junho, para os telefones fixos, só poderão ser originados com esse prefixo 0303. Se alguma empresa estiver fazendo telemarketing fora desse prefixo, vamos supor que ela está bulando. Ela está fazendo. Eu peço que anotem, anotem o horário, identifiquem a empresa. Isso pode ser objeto de reclamação e essa empresa, ela já sabe que ela será punida, porque o regulamento, ela prevê punições para essa empresa, inclusive, além de multas, enfim, na área administrativa. Sim, tentou driblar para poder enganar, para o cara poder atender, ela conseguir vender saindo do 0303. Muito bem. Vamos lá, então, doutora Norma, vamos saber, então, as pessoas que querem participar desse bate-papo. Tem muita gente aqui, foi difícil a gente selecionar, porque tinha muita gente querendo saber. A Simone Carvalho, ela faz a seguinte pergunta. Doutora Norma, a minha operadora de celular me liga dezenas de vezes por dia para fazer ofertas. O que posso fazer? O que nós já falamos, isso é verdade, isso acontece mesmo. Primeiro, e urgente, ela vai no, não me perturbe, cadastra o celular dela, olha, eu não quero. Se ainda assim, vamos supor que a empresa vai burlar e continua ligando ou mandando mensagem para ela. O que é que eu peço? Formula uma reclamação junto às ouvidorias das telefonias. Todas as telefonias, desde 2019, são obrigadas a ter a sua própria ouvidoria. Entendi. E essa ouvidoria já é uma instância de recursos, ela tem que solucionar. Se não solucionar, se continuar as ligações, está gerando dano para o consumidor. Perfeito, muito bem. E aí pode entrar, então, a... Pelo excesso, isso. ...constrangimento, danos morais e outras coisas mais. Vamos lá para a segunda pergunta de hoje. A Simone já teve a sua pergunta respondida. Quem faz a pergunta agora é a Sheila Moraes. Ela pergunta o seguinte. Doutora Norma, o banco vendeu minha dívida para uma empresa de cobrança. E agora, elas ligam o tempo todo para a minha família e amigos. Eles podem fazer isso, doutora Norma? Excelente pergunta. Eu tenho duas situações aí, vamos identificar. Primeiro é a cobrança. E segundo é a cobrança para outra pessoa. Quer dizer, terceirizou primeiro a cobrança, que era, por exemplo, a cobrança era de uma empresa de telefonia. Ela pegou uma empresa de... De banco. De cobrança. Uma empresa especializada em cobrança e ela vendeu essa dívida para essa empresa de cobrança. É ela que está ligando para a Sheila, é isso? Eu tenho duas situações. São duas situações aí. Primeiro, cobrança não se caracteriza como telemarketing. A cobrança, ela é possível, é. O Código de Defesa do Consumidor, ele permite. Se o consumidor ingressou numa relação de consumo e não quitou a sua dívida, em tese, ele pode receber a cobrança, sim. O que a legislação veda é quando essa cobrança é excessiva. Ela extrapola e coloca o consumidor em uma situação vexatória. Você ligando 15 vezes por dia, 5 vezes por dia, qualquer hora, é isso? E, principalmente, é vedado. Se ela liga para outras pessoas que não a pessoa, isso já está caracterizado uma forma de constrangimento. Isso é uma situação vexatória. Quer dizer, então, aqui, por exemplo, no caso da Sheila, eles, além da cobrança constantemente, eles aí, por exemplo, pegaram o número da mãe da Sheila e ligaram. Olá, dona Fulano. Não, aí já está, é uma situação que já extrapolou o direito dele de cobrar. Então, a gente tem uma primeira situação. Isso aqui não é telemarketing. Ela não vai poder cadastrar o telefone dela para impedir que receba a cobrança. Isso aqui não é telemarketing porque não está sendo ofertado. Ela está sendo cobrada. Segundo, nas cobranças, ainda que legítimas, eu não posso cobrar terceiros, porque isso se caracteriza um constrangimento ao consumidor. Isso é vedado. E ainda, ainda que seja a própria pessoa, vamos supor que a Sheila é que esteja recebendo esses telefonemas. Ela vai identificar se essa cobrança, essa dívida, ela existe, e se existe, ela está no período que ainda pode ser cobrada, porque se ela não existir, é uma situação, e se ela está no período que não pode mais ser cobrada, a Sheila vai poder pedir primeiro, identificar qual é o banco ou a empresa, formalizar essa reclamação, liga na ouvidoria, liga no saque, formalizar que essa dívida não existe ou que essa dívida não tem mais o período para ser cobrada. Se ainda assim continuar recebendo a reclamação, ela pode judicializar e para que seja declarado que essa dívida é inexigível, em razão do tempo que ela já permaneceu. Se ela tivesse prescrito já, por exemplo, para a linguagem mais popular. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer então a terceira e última pergunta de hoje, quem faz para a doutora Norma Negrão, vamos ver aqui, quem faz a pergunta é a Marta da Silva, mulherada querendo saber tudo. Ela pergunta o seguinte, doutora Norma, tenho recebido cobranças relacionadas a uma pessoa que não conheço, como posso excluir o meu contato da lista de cobrança? Mesma situação, vamos supor, eu estou recebendo uma cobrança, não é telemarketing, cobrança, mas não é minha, o banco está me ligando e cobrando de mim uma dívida que eu nem conheço a pessoa que deve. Quer dizer, eu queria falar com a Antônia, a Joana Antônia. Não, não é aquela doutora Norma, não, mas eu quero falar com ela. É uma dívida de um banco. Primeiro, eu vou falar, novamente, sempre as reclamações formalizadas, ou pega o número do protocolo. É imprescindível, o consumidor, em qualquer situação, que ele fizer uma reclamação, ele tem que anotar direitinho o número do protocolo, porque aí traz para ele o ônus de dizer assim, olha, eu já reclamei. O que for a partir daqui, você já é conhecedor, está me causando dano. Então, o que é que a Marta vai precisar fazer? Olha, dona Marta, a senhora vai identificar quem está fazendo essa cobrança para a senhora, a senhora vai dizer, olha, esse telefone não é de fulaninho de tal, eu não conheço, nem sequer conheço, essa dívida não é minha. Formaliza, fica com o protocolo. Se a partir daí, continuar recebendo a ligação, já o banco, ou seja lá quem for, já vai começar a fazer, a... Receber as sanções. As sanções, já vai causar dano para a dona Marta. Então, consequentemente, vai começar a parar, nem procurar realmente quem é o velhaco da história, digamos assim. Isso. Wilson, se você me permitir, sempre aquela máxima. O que a gente falou tudo aqui agora são com fornecedores legais, fazendo telemarketing legal, mas sempre vai valer aquela máxima nossa. Nunca forneça dados pelos telefones. Ainda que você conheça quem é que está te ligando. Olha, é o número do banco. Não façam isso porque, como eu disse a você, hoje o desafio na tecnologia é imenso. Isso, então, desafia mesmo os órgãos de defesa do consumidor a procurar evitar determinadas fraudes. Então, existe uma situação chamada Spoofing, que é plataformas fora do país, que ainda é desconhecido para as operadoras, como eles pegam, copiam o número de um banco, às vezes que você conhece, e se passa pelo banco, ou seja, um fornecedor conhecido seu, e liga como se fosse, se tivesse relação. Você, acreditando, fornece seus dados. Então, sempre aquilo que nós falamos. Independente de você conhecer ou não, não passe seus dados por telefone. Desconfie de tudo, né? Não é o local, o telefone por e-mail. Vai até o banco pessoalmente para saber se isso é verdade ou não. Isso. Perfeito. Então, cadastrar no Não Me Perturbe e o 0303, a partir de agora, é telemarketing. Perfeito. Doutora Norma, quero agradecer mais uma vez aqui pela sua participação, sempre muito importante, didático, ótima essas informações que nós trouxemos aqui. Tenho certeza que os nossos telespectadores agora vão ficar atentos. 0303, já desliga. Muito bem. Um abraço grande, boa tarde, sucesso, boa semana. Obrigada. Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no Fala Defensor. Muito obrigada. Doutora Norma Sueli Negrão. Eu não vou esquecer nunca do Sueli, que é o nome da minha mãe. Muito bem. Um abraço, doutora Norma. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho e pelas suas explicações aqui com o nosso Fala Defensor. Prestação de serviço por aqui no nosso fenômeno. Fique alerta, tá bom?